E aí rapaziadinha, tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo Se você não me conhece tem que fazer o que mano? Comenta, 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 comenta Se inscreva no canal, ativa o sininho, chega de enrolação, bora pro reto de foda Ah, yeah Rapaziada, eu vou lançar um som diferenciado O nome da música Um Dia Na Madrugada com MCGH do Certe em SP MC Tairon, Daniel, MC Tzeu, MC Davi Aqui só faltou o Paiva, o Gab MC Mas vamos entender um pouco desse reto de foda Porque aqui, olha essa foto mano Oh, cadê, calma aí Não tá aparecendo mano, não tá aparecendo Uma mulher com um negócio rasgando assim mano Bora pro reto de foda rapaziada Você é o bicho é o mesmo hein Meu Deus do céu, eu tô aqui já indignado Já vai isso rapaz, bora pro reto de foda Dois mil anos depois Bora trova Põe o fone bluetooth aqui, vamos pro reto Começando hein DJ Chulo Chulo né Se não for vou mandar pesado, não nem vai mandar hein DJ Chulo Dizinho o lado eu desenrolei Com a bebezinha ela se apaixonou Já tá chamando, querendo replay Tá até me pedindo por favor É que nós dão atenção Falo o que elas querem ouvir Pega com pressão Aí não dá pra existir Sentou uma vez Nunca mais esquece Divulga pras amiga O GH do 7 Sentou uma vez Nunca mais esquece Divulga pras amiga Esse é o bonde do 7 Digo mais 7 É 14 Mais 7, 21 Enquanto eu vou te botando 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 Tá no tapão no seu bombom Tá no tapão no seu bombom Falta de atenção Fedeu Um dia a gente simplesmente muda Não vale a pena sofrer Por filha da puta Eu te dei amor Cê nem fez questão Voltei pra minha vida de cachorro Larga doce, love, choze, tesão do foro pra dar Larga o ex e vem pro doze, escolhe doze pra tu dar Atenção Sente a onda que o beco vai dar Ah não Deixa acabar lá na vida Vai ouvir falar, vai ouvir dizer Que eu me amarro em transar Mas hoje não é com você Sim, um dia na madruga tu não me vê mais Aí, não se luta comigo eu não sou bom rapaz Vai ouvir falar, vai ouvir dizer Que eu me amarro em transar Mas hoje, ai, 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 ai Depois que de novo Depois que de novo Sei que trago a mata no lente dos perigosos Que te imagina com a mina que estela do sul Vem que o meu porto é igual minha nave venenosa Se, um dia na madruga tu não me vê mais Aí, não se luta comigo eu não sou bom rapaz Vai ouvir falar, vai ouvir dizer Que eu me amarro em transar Mas hoje não é com você Sim, um dia na madruga tu não me vê mais Aí, não se luta comigo eu não sou bom rapaz Vai ouvir falar, vai ouvir dizer Que eu me amarro em transar Mas hoje não é com você Tô com umas na mente, outras no meu coração Tem várias que mentem, quem tem pena é pavão Não sofro de amor, só foto com emoção É tapa na bunda e colchão no chão Problema não é meu, problema é da matemática Eu tô em prática, eu nasci pra fazer história Tô fazendo funk e ela pastica, Porsche pra restica Eu tô mudado e cheio de nota E assim não vale, ave, ela sentou Acabou com a piroca do pai, tem uns dias que ela se apaixonou E eu tô no auge, ave, tocando o terror Ela liga e manda mensagem, o pai é sem massagem que ela já pegou Se, um dia na madruga teu nome vê mais E aí, não se ilude comigo eu não sou bom rapaz Vai me ouvir falar, vai ouvir dizer Que eu me amarro em transar Mas hoje não é com você Tem mais ação entre eu e ela, vai aqui no morrão pra te desestressar Tem um tempo que ela anda vindo no barraco E se me trombar com outra é mó esculacho Só não fica puta Amo sua sentada, mas não muda minha postura Suas amigas falam e fingem que não me conhecem Mas na madrugada vivem me ligando sempre, sempre Eu não guardo rancor, mas guardei na memória Que você vacilou Ô bebê, porque chora Vai, chora, mas que tá pouco Eu não te quero, na repitada de ouro Sai da minha frente com esse amor mentiroso Me fez sofrer, você vai sofrer, eu tô Sim, um dia na madruga teu nome vê mais E aí, não se iluda comigo eu não sou bom rapaz E aí, vai ouvir falar, vai ouvir dizer Que eu me amarro é transar, mas hoje não é com você Sim, um dia na madruga tu nome vê mais E aí, não se iluda comigo eu não sou bom rapaz E aí, vai ouvir falar, vai ouvir dizer Que eu me amarro é transar, mas hoje não é com você Sim, um dia na madruga tu nome vê mais E aí, não se iluda comigo eu não sou bom rapaz Não sou, vai ouvir falar, vai ouvir dizer Que eu me amarro é transar, mas hoje não é com você Você é louco rapaziada, bora falar curtindo essa música Calma aí, ficou no pause Sinceramente, pra mim, essa música seria a mais foda Se a gente fosse um set, tá ligado rapaziada Se tirasse uns MC assim, tá ligado Uns MC aqui, e colocasse tipo assim O MC Iggy, MC Paiva E o Gab MC pai Aí ia ficar um set totalmente absurdo Mas eu curti bastante, tá ligado O MC que eu curti mais foi o Daniel, tá ligado Porque o cara é diferenciado na pessoa que é engraçadão, tá ligado Fala aí pra cá dançando, mano E é isso aí A música ficou muito grande, mas não importa O vídeo ficou muito grande, mas não importa Se você curtiu se é que se poda, desce o celular Inscreva-se no canal Mas como eu falei Se tivesse o Iggy O Iggy, Paiva e o Gab Rapaziada, seria um set totalmente absurdo, tá ligado Diferenciado Mas eu curti bastante O ritmo é elevado, tá ligado O Danielzinho é diferenciado O G... O G... O ATGG GH do 7, tá ligado Moleque tipo, tem um ponto de talento no funk, tá ligado É isso aí, rapazadinha Se você curtiu se é que é que é foda, deixa seu like Inscreva-se no canal E aquela frase sem motivação Nossa, sem motivação Com motivação, né Se você tem um sonho, nunca desista Apenas começa Acredita Porque um dia vai chegar o dia Nada pra Deus é impossível Quando você tem aquele sonho de vista na vida Sem precisar passar por cima de ninguém Mais um EF do moleque mais foda de São Paulo Tamo junto É nóis Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Se eu não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô